Boa noite, gente. É a paz. Eu não tinha pretensão de gravar um vídeo hoje, mas eu tô sentindo um incômodo aqui dentro. Não um incômodo no sentido de ruim. Eu tô sentindo uma vozinha falando assim, grava hoje, grava hoje, grava hoje. Então, eu tô gravando o vídeo que eu prometi com os estudos, neste caso, né? Hoje, de Sobre a Dúvida. Já fiz o estudo de Afênix e de Um Dia e tinha prometido que faria o estudo de Sobre a Dúvida. Na verdade, o último vídeo que eu publiquei foi no dia 10 de outubro. E aí, desde então, eu tenho me dedicado a estudar sobre a dúvida e tinha até avisado vocês que me seria uma canção um pouco mais difícil. Porque das três novas canções dessa nova etapa da Banda Rosa de Sarão, Sobre a Dúvida me pegou de jeito. É aquela música, assim, que marcou muito. Literalmente. Já falo sobre isso. E aí, só pra fazer uma retrô, dia 10 de outubro, eu fiz a publicação de um dia. Aí, no dia 15, eu estive no musical Arsenal, produzido pela Aziza e pelos alunos dela, que teve participação do Bruno. Até disponibilizei aqui no canal vídeos das participações do Bruno no musical. Aí, no dia 16 de outubro, eu upei uns vídeos de um presente que eu ganhei. Eu fui uma das contempladas pra assistir um show do Nando Reis no municipal. Sempre sonhei em assistir um show do Nando, mas nunca tive oportunidade. Fui no dia 16. Nesse dia teve uma apresentação de um dos corais do Instituto Bacarelli. Também upei aqui no canal uns vídeos. Amei. Aí, no dia 19 de outubro, eu fui em um show em Tapicerica da Serra, do Anjo de Resgate. E coloquei alguns vídeos aqui. E aí, o meu último encontro, de fato, com os meninos da banda, foi no dia 7 de novembro, na quinta-feira passada. Amanhã, faz uma semana, teve a gravação, na verdade, gravação não, a transmissão ao vivo do programa Tamo Junto do Padre Marcos, pela Rede Vida. E foi aqui partindo de casa, no Teatro Nacional dos Remédios, na verdade, ele tá com outro nome. E estive lá com umas amigas, foi o último encontro com a banda toda. O Bruno eu tinha encontrado dia 23 de outubro. Ele esteve aqui em São Paulo, na Noite da Vitória, promovida na comunidade, na verdade, paróquia, Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Tranquilidade. E aí, fui lá, foi uma noite bem marcante, no sentido de que ele deu o testemunho dele e que, naquele dia, muitas coisas aconteceram que me fizeram amadurecer na fé, né? E aí, chegamos hoje. Hoje, primeira coisa que vocês precisam saber, dia 13 de novembro é um dia que está marcado na minha história. Foi numa sexta-feira, 13 de novembro, que o Vinícius, aquele meu eterno aluno, partiu pra Junto de Deus. E aí, todos os anos, eu tenho três dias, assim, que me são muito reflexivos. O dia 12 de novembro, 13 e 14. Dia 12, porque foi nesse dia que eu recebi a notícia de que ele estava partindo, prestes a partir, né? E eu me lembro muito que era uma quinta, eu tinha chegado da escola que eu trabalho muito feliz, porque eu tinha conseguido o cargo que eu exerço hoje, né? Eu tinha sido aprovada numa reunião do conselho, então, assim, eu estava muito feliz. E aí, eu escrevi um textão, né? Adoro textão. Então, comemorando que eu tinha conseguido esse cargo e quando eu terminei de escrever o textão, subiu ali a janelinha no messenger, da, messenger, não sei falar de direito, da mãe dele avisando que ele estava se despedindo desta vida. Dia 13 foi meu último encontro nesta vida com o Vini. E aí, estive no hospital com ele, foi o dia que eu resolvi doar sangue, né? Depois que eu saí de lá, eu fui doar sangue e recebi a notícia de que ele tinha descansado exatamente na hora que o enfermeiro furava aqui pra receber a minha doação. E dia 14, que foi o dia do enterro do Vinícius, e exatamente o dia em que eu fiz a minha primeira tatuagem, que hoje eu explico direitinho, tá? Eu tô fazendo toda essa introdução porque eu preciso falar um pouquinho disso aqui, que tem a ver com essa demora pra publicar e com o estudo que eu fiz. Eu vou tentar resumir. Quando eu estava no enterro do Vinícius, eu fiquei pensando que eu precisava, de alguma forma, fazer com que aquele dia não ficasse marcado como um dia de tristeza. E aí, várias coisas ali acontecendo, eu encontrando muitos alunos meus também naquele enterro, eu comecei a pensar no quanto a tatuagem é uma marca pra vida inteira. E no quanto o Vinícius marcou a minha vida pra sempre. E aí eu pensei, vou fazer uma tatuagem, no meio do enterro do Vinícius. E decidi, eu lembro que eu liguei pra uma aluna que eu sabia que tinha uma tatuagem muito bem feita, e aí eu falei, olha, quero fazer uma tatuagem ainda hoje. Ela falou, ó, vai na galeria do rock. E aí eu saí do cemitério, vim em casa, busquei meu esposo e fomos pra galeria. E aí nesse percurso de carro, eu fui pensando no que eu queria. Ó o gato mesmo. Fui pensando no que eu queria. E aí algumas coisas marcaram, na verdade três coisas. Primeiro, o Vinícius, ele me chamava de teacher. Eu era professora de espanhol dele, então o correto seria me chamar de maestra, mas ele me chamava de teacher. E era uma marca dele. Só ele me chamava de teacher. Depois outros começaram a chamar, mas ele. E ele fazia de propósito mesmo. Então, teacher, teacher, teacher. Teacher, e ficava nisso. Segundo, teve uma situação específica com ele, que ele arremessou um aviãozinho de papel, uma aula minha, e esse aviãozinho pegou no meu olho. Só que na hora, o contexto era, eu dando aula, alguém arremessou alguma coisa de papel, pegou no meu olho. E doeu. E eu fiquei brava, 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 brava. E quando eu pensei em reclamar, que eu olhei assim pra mesa, que eu vi que era um aviãozinho, e ele na minha frente, com aquela cara de desesperado, aí eu abri o aviãozinho dentro e tava dizendo, te amo. E aí eu, até esses dias, o Facebook, com essas coisas de lembranças, né, traz umas lembranças que doem, né? Traz lembranças boas, mas umas que ainda doem. E tava me recordando que eu escrevi, né, Hoje o Vinícius quis ser amoroso comigo e quase me deixa cega. Exagero, eu sei, mas marcou aquele dia. E terceiro, eu lembro que o Vinícius elogiava muito a minha letra. Dizia que a minha letra era muito bonita, que parecia a letra dessas pessoas que escreviam antigamente e tal. E aí eu juntei as três coisas. O aviãozinho, o fato dele me chamar de teacher, e a minha letra. E aí eu fiz a minha primeira tatuagem. Deixa eu ver se dá pra ver bem aqui, ó. Acho que dá, né? Dá. Tá meio borradinha porque não tá focando muito aqui, mas foi. E aí, dois anos depois, na verdade, a tatuagem inicial, ela não era com esses sombreadinhos coloridos. Ela era somente no preto. Dois anos depois, eu resolvi colocar essas cores meio que embaladas num trecho do rosa também. Cores novas sobrepondo sombras foram tatuadas em mim. Acho que... Acho não, tenho a certeza. Os dois primeiros anos depois da partida do Vinícius foram de um luto muito dolorido. Muito dolorido. Eu não conseguia falar sobre. Eu chorava muito. Até um professor que trabalhou comigo, o Fred, ele falava assim, nossa, a sua relação com esse menino é quase de mãe e filho. E eu sentia como se ele realmente fosse um filho que eu tinha perdido. Mas ali, depois daqueles dois anos, eu sentia que vinha algo novo. A lembrança do Vinícius não tava mais relacionada somente com dor, mas com boas lembranças de tudo que ele viveu, de todas as marcas boas que ele deixou. E aí eu escolhi o dia 13 de novembro de 2017, como a data em que eu voltei num tatuador e pedi pra ele colocar cores novas, sobrepondo as muitas sombras, né? E aí, falei aí da primeira situação, do dia 13 de novembro. Foi numa sexta-feira, 13 de novembro, que ele partiu. Hoje faz quatro anos disso. Depois, ano passado, no dia 13 de novembro, na hora do almoço, acontecia aquela live, né? Em que os meninos estavam avisando sobre a saída do Guilherme pra se dedicar mais à família. E aí hoje eu até procurei no YouTube pra dar uma olhadinha e aí eu confirmei coisas que eu ainda lembrava. Eu lembro que a primeira fala do Grevão era assim. Nós vamos dar uma notícia que nós jamais gostaríamos de dar. E aí na hora, eu só lembrei de uma parábola que conta a história de um homem que cai do cavalo e aí ele fica dizendo que cair do cavalo foi a maior desgraça que poderia ter acontecido na vida dele. Porque ele caiu do cavalo, porque ele agora estava com as pernas engessadas e que ele jamais gostaria que isso tivesse acontecido com ele. E aí passa um tempo, todos os homens da região são convocados pra trabalhar num exército, né? Pra servir no exército. E ele não pode ir. Exatamente porque ele tinha se ferido naquela queda de cavalo. E aí hoje, um ano depois, revendo o vídeo e vendo o Grevão falando, nós estamos dando uma notícia que nós jamais gostaríamos de dar. Eu fico pensando no quanto às vezes as coisas acontecem com a gente e a gente ainda diz assim Ai, Senhor, eu jamais queria passar por isso. Eu jamais. Porque a gente tá vendo ali a parte, né? Deus já tava vendo todo um percurso que a banda faria, que o Gui faria. E o Grevão ali numa fala meio que se lamentando e a gente muitas vezes também, como ele, se lamentando pelas coisas que acontecem. Sem vislumbrar o querer de Deus, né? Onde Deus pode ir, né? Até hoje eu tava dando umas foçadinhas em algumas coisas pra fazer essa colocação muito bem feita. No dia da missa de 30 anos de celebração, né? De ação de graças pelos 30 anos da banda em Aparecida, o Padre Bruno disse uma coisa. Aquilo me falou forte, né? Ele disse assim, que Amós e os discípulos tinham a certeza que foi Deus que o chamou. E que por isso eles não desistiram até o fim. E que naquele dia, os meninos da banda precisavam ter essa convicção de que eles foram chamados por Deus. e que essa certeza de atender a quem chama devia mover a banda por mais 30 anos, quantos anos fosse. E aí o Bruno falou uma frase assim, o Padre Bruno, não o Bruno Vocalista. Ele disse assim, o fracasso é o útero da sabedoria. E aí, muitas vezes, a gente nomeia como fracasso situações que não acontecem como nós queremos, né? Sem entender que talvez esse acontecer desta forma é querer de Deus, é vontade de Deus. E que podemos nos tornar mais sábios passando por isso, né? E aí, né? Pra resumir tudo, naquela mesma live, no dia 13 de novembro do ano passado, o Gui contava que dentro da banda Rosa de Sarão ele tinha vivido muito mais do que aquilo que ele tinha pedido pra Deus. O Duzinho falava muito da questão desse histórico, de que o Rosa esteve 12 anos sobre o comando do Tchelão, 18 anos sobre o comando do Gui. E aí eu recordo que ele menciona que ele já tinha sentido no começo de 2018 que um ciclo tava se fechando e que tava vindo um tempo de renovação pra banda, né? E aí o Leirão, ele comenta muito, eu lembro, né? Talvez eu precise rever o vídeo, mas eu acho que era isso. Ele fala muito dessa despedida do Guilherme ser uma celebração por tudo aquilo que ele viveu com o Rosa. Eu lembro que 10 de fevereiro agora, no último dia do Gui com a banda, acabou sendo uma celebração no sentido de não graças a Deus que o Guilherme foi embora, não. No sentido de que tudo que ele viveu na banda foi por graça de Deus. E tudo que o Gui tá vivendo agora também é graça de Deus. Tudo que o Rosa está vivendo agora também é graça de Deus. Eu já comentei isso no vídeo anterior de um dia que é muito chato quando a gente ainda vê algumas pessoas querendo burlar os planos de Deus de que, não, o Guilherme não deveria ter saído do Rosa, o Guilherme tem que voltar pro Rosa, ou menosprezando o novo profeta que Deus colocou. Eu já falei sobre isso também. Então, penso que esse dia 10 de fevereiro foi mesmo ali aquela coisa que o Eduardo falou, do ciclo que se fechava pra um novo ciclo começar. Um ciclo sem fim, bem Rei Leão, né? O Bruno gosta disso. E aí, no dia 9 de fevereiro um dia antes do último show do Gui eu fiz esta tatuagem que eu já comentei nos vídeos anteriores que é a tatuagem de Muitos Choram que marca a minha real conversão a Deus, né? O momento em que eu parei de seguir o Deus que me falava. Ali naquele momento eu ouvi Deus falar comigo a voz que chamava eu atendi a voz que chamava não a voz que me diziam que me chamava. E aí, domingo retrasado, há oito dias atrás eu fiz esta nova tatuagem ela ainda tá cicatrizando, gente. Não sei se dá pra ver bem daí mas basta a tua voz, né? Um trecho de sobre a dúvida. No outro vídeo eu tinha comentado que esse vídeo me seria muito difícil pra fazer porque das três novas canções da banda essa canção o vaso na mondeleira me quebrou e me fez de novo. Não consertou o que tava rachado quebrou e fez tudo de novo. E aí, pra partilhar com vocês eu me recordo perfeitamente a gente tava aqui deitadinha esperando da meia-noite pra assistir o videoclipe da música e quando essa música começou foi divino acho que a palavra só pode ser essa. Eu já tava encantada com a letra porque quando a banda publicou lá o link em que ia ser feita ia ser o pá do vídeo a letra já tava lá. E aí eu lembro que eu até comentei acho que foi com o Grevão falei, meu, se vocês cantarem essa letra em ritmo de pagode já me ganharam. Se foi em ritmo de forró já me ganharam. Porque a letra é espetacular. É aquela simplicidade que diz muito. É a letra de sobre a dúvida. Não que a Fênix não seja e um dia não seja mas eu achei que a a a composição de de sobre a dúvida ela é muito fruto de experiência real com Deus, né? Eu tava dando uma revisitada no no testemunho que o Bruno deu na noite da da vitória e aí você observa, né? O quanto ele narra uma vida que pra ele parecia de fracassos mas que no final era o dedo de Deus fazendo as coisas e e o quanto ele reconhece esse dedo de Deus nas pequenas coisas. Então talvez por isso as composições do Bruno é elas conseguem de certa forma ser esse dedo de Deus na vida de tanta gente. Porque eu juro quando eu eu vi a letra de sobre a dúvida eu fiquei encantada. Primeiro pelas duas alusões, né? Quando fala do mar e quando fala da do monte. É lógico que algumas pessoas vão se prender somente a figura de Pedro, né? Ainda mais porque fala se eu duvidar se eu cair que tem uma relação direta com Mateus 14 e 22 ao 33 que é a passagem que terminou de ter a multiplicação dos pães os discípulos embarcam antes de Jesus e aí quando eles já estão numa boa distância Jesus vem andando sobre as águas e inicialmente eles acham que é um fantasma eles nem conhecem Jesus e aí ele fala pra eles ficarem calmos pra eles não ter medo e aí Pedro, né? ousado ele fala Senhor se és tu me chama pra que eu possa ir sobre as águas até junto de ti e aí Jesus fala vem e Pedro vai caminhando até que chega aquele momento que muita gente gosta de comentar que é o momento em que ele duvida e começa a afundar, né? E Jesus segura e aí eu sempre acho muito engraçado porque as pessoas adoram falar do fato de Pedro ter duvidado mas são poucos os que valorizam a coragem de Pedro, né? Quantos outros estavam na barca e não tiveram coragem de andar sobre a água de pedir pra Jesus chamar Pedro ainda teve a coragem, né? E muitas vezes na nossa vida de fé é exatamente assim, né? Os mais corajosos quando caem são os mais alvejados porque as pessoas olham e falam assim olha lá aquele lá que era da igreja olha só mas ninguém lembra do momento de coragem que aquela pessoa teve, né? Quem está de pé tome cuidado pra que não caia não é assim? E além dessa questão de Pedro que aí eu eu quero focar nessa coisa que a música não me trouxe só Pedro eu recordei de outras passagens né? Por exemplo a passagem em que o povo depois das pragas no Egito o faraó deixa o povo ir, né? E aí tem uma coisa em Êxodo 13 toda vez que fazem essa leitura eu paro em Êxodo 13 versículo 17 que aí eu vou até pegar a minha bíblia pra eu ler exatamente como está escrito ó tá escrito assim tendo o faraó deixado partir o povo Deus não conduziu pelo caminho mais curto pois disse talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito então assim existia um caminho mais curto pra que se chegasse a Canaã mas Deus não levou o povo pelo caminho mais curto ele levou pelo caminho mais difícil e ele é claro ele falou talvez o povo possa se arrepender de eu ter tirado eles do Egito e tá levando porque eles vão ter muitas batalhas por esse caminho mais rápido e aí eu fiquei pensando né quando a letra da música fala de ai mas o monte é alto demais é muito além do que eu posso ir nós temos muito isso de eu não tô aguentando mais Deus me confundiu com o Rambo só pode ser porque tudo acontece comigo tudo acontece comigo eu sou muito de falar isso né e a gente não consegue perceber o quanto aquilo que Deus tá permitindo é necessário pra nós precisa acontecer pra que a gente se fortaleça e aí vou agora sim com o caderno passar pra vocês algumas coisas da letra de sobre a dúvida que me chamaram atenção primeira coisa a primeira parte que menciona essa voz distante que chama e depois na segunda parte essa voz que chama perto nós só conseguimos ouvir melhor a voz de Deus na medida em que nós nos aproximamos dele e temos uma intimidade com ele eu queria muito lembrar quem me disse isso mas assim eu sou muito de as pessoas dizem as coisas eu anoto e aí muitas vezes eu falo a referência olha quem me disse foi o padre Cival quem me disse foi o padre Wilton quem me disse foi fulano quem disse foi o padre Léo mas eu tenho uma imagem que eu recordo que alguém disse em pregação mas não lembro quem a pessoa disse assim a nossa intimidade com Deus ela é como o espelho que São Paulo fala né na carta de São Paulo aos Coríntios depois eu procuro e coloco aqui que ele fala assim agora vemos como um espelho mas então veremos face a face tal como ele é tem até o espelho aqui ó ele diz assim a pessoa me disse imagine que Deus é um espelho e você tá distante dele então ó aí a tela do celular é o espelho quando eu tô longe do espelho eu tô vendo aqui ó tô vendo meu cabelo hoje ele tá cacheadinho do jeito que ele é na verdade ondulado tal eu não tô vendo muita imperfeição certo? então finja aí que a tela do celular é o espelho e eu estou me aproximando desse espelho e Deus é esse espelho quanto mais próxima do espelho eu fico mais imperfeições eu vou vendo então ó meu melasma minhas ruguinhas aqui ó maquiagem borrada batom por fazer mas quanto mais longe me parece que eu estou melhor quanto mais próximo me parece que tem mais imperfeições e aí essa pessoa disse assim Deus é o espelho e você tá se aproximando do espelho quanto mais longe do espelho você tá menos pecador você se acha porque você não tá vendo suas imperfeições e quanto mais próximo desse espelho você está mais pecador você se considera porque você enxerga melhor as suas imperfeições então quando a música fala a voz tá distante a voz tá perto quanto mais próximos nós estamos de Deus logicamente mais essa voz vai nos apontar pra aquilo em que são os falhos mas na mesma medida vai nos apontar pro Deus misericórdia né quando Deus mostra uma coisa pra nós certamente ele já mostra porque ele pode resolver ele pode curar essa semana foi essa semana sim tive um sonho e foi batata eu sonhei com uma situação comentei com umas amigas entrei em contato com a pessoa do sonho e ela falou assim olha aconteceu tal coisa comigo não que eu tive um momento premonição não foi isso eu tinha pedido em oração pela pessoa durante a noite me veio um sonho muito parecido com a situação e quando eu comentei ela falou olha aconteceu tal situação comigo e ali eu falei olha meu Deus obrigada né o senhor concedeu um livramento não através de mim mas o senhor pediu pra que eu rezasse tive um sonho com essa pessoa e aí conversando com a pessoa eu percebi Deus cuidou né Deus cuida daquilo que a gente não pode e aí só continuando né a parte que eu mais amei da música foi mesmo basta tua voz quando começa esse basta tua voz e fica até já aproveito pra falar no dia da noite da vitória teve um trecho em que era um grupo da comunidade tocando o Bruno cantando e aí o Bruno falou canta gente basta tua voz eu cantei e aí é lógico se eu tô filmando eu tô próxima do celular a minha voz vai ficar muito mais alta do que a voz de todo mundo que tá na igreja e aí gente entrou um povo tão sem noção lá no vídeo porque ai meu Deus esse povo cantando mais alto que o Bruno eu vou repetir esse canal é para coisas minhas tem 10 mil versões de sobre a dúvida em vários shows que eu fui em que eu cantei baixinho eu dublei a música e postei aí no dia que eu estou numa noite chamada noite da vitória dentro da igreja que eu solto minha voz que eu não tô nem aí se é bonita feia angelical ou não aí as pessoas vêm criticar porque eu cantei a música e não dava para ouvir a voz do Bruno como criticaram porque a guitarra estava alta demais Jesus Cristo gente as pessoas ao invés de ir lá no testemunho e falar pô legal olha como Deus faz não as pessoas pegam as imperfeições e apontam parece que as pessoas se sentem um espelho né se acham demais então já tô avisando naquele vídeo eu me dei o direito e vou cantar quando eu quiser e vou silenciar quando eu quiser canal é meu vídeo é meu publico pra quem gosta e tá ok já falei isso na primeira no primeiro vídeo que eu dei minha cara aqui né mas vamos voltar lá é nessa parte de basta tua voz basta tua voz basta tua voz quando eu ouvi a primeira vez eu senti mesmo como uma oração de cura enquanto eles cantavam ali basta tua voz e aí de repente vem o Leonardo não temos mais um monte não temos mais um mar por sobre a dúvida tua voz me faz acreditar aquilo ali foi Deus quebra Patrícia vai de novo e até eu fui na galeria e fiz uma camiseta com essa frase dou até a sugestão para a banda queridos meninos lindo vocês sabem que ó titia Pathy amou vocês façam camisetas com frases vocês não tem ideia do quanto as pessoas gostam eu fiz uma na galeria só com não temo mais um monte não temo mais um mar por sobre a dúvida tua voz me faz acreditar todo lugar que eu vou com a camiseta me perguntam onde vende a camiseta e não vende eu pedi para fazer a camiseta então assim façam galera gosta não que a gente não goste de camiseta com fotografia não é isso mas assim vocês não tem ideia do poder que essas frases causam nas pessoas digo isso por essas tatuagens eu já perdi a conta de quantas pessoas me perguntam de onde eu tirei essa frase hoje muitos choram sorrindo e aí quando eu conto a história a pessoa fala ah eu vou escutar essa música e depois me dá uma devolutiva acho que uma boa maneira para evangelização é essa se vocês pudessem fazer a professorinha de português e fã agradece porque toca muito as pessoas tá então voltando essa parte ficou não temo mais o monte não temo mais o mar por sobre a dúvida tua voz me faz acreditar e aí quando eu ouvi esse basta tua voz eu só lembrei de Paulo basta-me a tua graça e quando a gente diz que basta a voz de Deus eu incorporei Paulo dizendo que bastava graça eu recordei até tava notando agora há pouco antes de fazer o vídeo em Mateus 9 9 fala do chamado de Mateus e aí tá assim vem e segue-me e aí fala logo depois imediatamente ele foi eu não sei se eu seria como o Mateus que levantou imediatamente e foi não sei honestamente mas Mateus foi imediatamente e aí logo depois em João depois não logo depois na Bíblia mas logo depois quando eu li o outro evangelho em João 1 35 ao 51 fala da conversão dos primeiros discípulos e aí mais uma vez esse vem tá lá João Batista vou contar a história de um jeito bem informal tá lá com dois discípulos batendo papo e aí Jesus tá chegando e aí João vira ó aquele ali ó é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a sequência ela é bem interessante porque fala que esses dois discípulos começaram a seguir Jesus aí eu fico pensando né Jesus tá andando e duas pessoas começam a persegui-lo e não fala porque que tá seguindo ele e aí o próprio Jesus fala o que que vocês estão procurando e aí eles falam Rabi né quer dizer mestre onde você mora e aí Jesus fala que ele vira pra eles e fala assim vinde e vede vem e veja e eles vão e aí logo depois que eles vão conta que André que é irmão de Pedro de este que é o mais lembrado em Sobre a Dúvida ele vai lá vê aí ele volta onde tá Pedro e fala assim achamos o Messias então quem anuncia Pedro é o irmão dele o André esse que tava lá batendo papo com João Batista e começou a perseguir Jesus e Jesus falou vinde e veja né e eu acho muito linda essa passagem de João 1 porque no versículo 42 fala que Jesus fixou o olhar em Pedro o olhar né como que é na minha direção andou e de mim se aproximou e fala não precisou o olhar me lançou lançou um olhar e o primeiro encontro ali o que tá marcado é o olhar o olhar de Jesus pra Pedro né imagina ali Pedro caminhando sobre as águas olhando pra Jesus né e o reconhecendo e apesar de ter duvidado ter sido o único que teve a coragem só pra complementar encontrei algumas coisas de santos falando sobre essa questão da voz de Deus São Padre Pio de Piotrecina diz assim é preciso calar e ter silêncio ao redor para ouvir a voz de Deus e aí eu procurei algumas coisas sobre esse calar às vezes a gente acha que o calar é isso aqui ó não outra vez alguém disse eu queria recordar a pessoa dizia assim tem a voz de Deus e tem a voz do mundo às vezes a gente dá mais importância pra voz do mundo do que pra voz de Deus a gente aumenta o volume da voz do mundo e aí por isso a gente não consegue entender a voz de Deus então o quanto é importante a gente baixar a voz do mundo e silenciar no sentido de estar mais atento a voz de Deus né e aí Santa Teresa d'Ávila até dia desse celebravamos o seu dia fala né de que quem tem Deus a quem tem Deus nada falta só Deus basta só Deus basta basta a tua voz né e aí como Deus fala eu fucei 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 até que encontrei anos atrás eu li um artigo no site da canção nova ele é do José Paulo Neves Pereira ele é um missionário da canção nova e aí ele fala de todas as formas que Deus fala conosco então ele fala primeiro a gente nunca vai ouvir Deus se não buscá-lo a gente precisa buscá-lo tanto que os discípulos perguntam Senhor como é que a gente deve rezar e aí ele fala entra no teu quarto tranca a porta reza no silêncio né ele fala eu e você ele chama pro encontro aí depois ele diz que a gente tem que falar o que a gente quer falar que não adianta a gente ficar então Senhor o Senhor sabe né eu queria falar sobre aquela pessoa lá não ele sabe quem é a pessoa ó Senhor quero falar sobre essa pessoa o Senhor sabe de toda a situação eu gostaria que o Senhor me ajudasse nisso ser sincero ter uma conversa de verdade com Deus né sem fingimento depois ele fala que às vezes a gente acha que toda vez que a gente for falar com Deus a gente tem que ouvir logo o que ele vai dizer e aí ele fala o quanto esse desejo de ouvir logo a voz de Deus atrapalha a gente tem que ter paciência fala que só nesse silenciar a gente vai conseguir ouvir a Deus e aí menciona uma série de coisas o quanto Deus fala pela palavra através do Espírito através do irmão através da Eucaristia o nome desse artigo é como saber se é realmente Deus que está falando comigo eu vou colocar aqui embaixo direitinho como conseguir chegar nesse nesse artigo no site da Canção Novo na verdade eu fiz uma pesquisa simples no Google e já aparecia lá o artigo porque eu lembrava do nome do José Paulo tá versículos que falam de Deus falando com o povo Isaías 46 11 o que eu disse eu executarei o que concebi realizarei né então Deus promete tudo o que ele disse ele vai fazer mas o que ele disse eu tenho que saber ouvir a voz além disso eu peguei aqui pra vocês essa questão da figura de Pedro né que muitas vezes a gente acha que Pedro foi aquele que mais pecou com Deus no sentido de caramba Deus fez tanto e Pedro ainda lá vai lá e fala que nem o conhece no momento do Calvário e aí Jesus mesmo assim vai lá e aparece pro Pedro Pedro tu me amas Pedro tu me amas Pedro tu me amas né o padre Léo tem uma pregação fantástica sobre esses três tu me amas vale a pena ver e aí eu fiquei pensando né já meio que concluindo o estudo sobre a dúvida eu fiz questão de tatuar sobre dúvida na verdade o trecho basta tua voz com rosa porque esta canção me trouxe a certeza de fé de que eu não preciso de muita coisa eu preciso de Deus eu preciso do querer de Deus eu preciso ouvir a voz de Deus tem um salmo né não fecheis os vossos corações mas ouvir a voz do Senhor algumas versões da voz de Deus não sei nem se é um salmo ou alguma passagem bíblica específica que é cantar no momento de salmo mas a gente precisa ouvir mais a voz de Deus né como eu disse no começo desse vídeo que já está até longo demais esses três dias aí doze treze quatorze são esses dias que eu me retiro um pouquinho mais né talvez pra mim esses três dias são esses dias que eu pego a minha barca e vou lá pro meio do mar e Jesus vem né desde de manhã eu estou sentindo grava esse vídeo grava esse vídeo grava esse vídeo talvez você que está assistindo ele hoje ou vai assistir amanhã ou vai assistir daqui trocentos anos tem vídeo meu de nove anos que tem gente comentando agora vai falar assim meu Deus a menina falou quase quarenta minutos não me serviu pra nada mas talvez seja você essa pessoa que que está muito próxima no falar com Deus e está começando a ver um monte de imperfeição e está se achando pecador demais e na verdade você só está mais próxima de Deus é comum que você veja mais defeitos eu estou vendo uma série de coisas em mim que precisa melhorar uma série de coisas e o mais importante é estar disposta a melhorar agora mesmo para eu gravar esse vídeo meu marido emprestou uma lâmpada ela está aqui uma lâmpada que ele usa que ele tem lá o canal de game dele no YouTube porque aqui é mais escuro estou em casa está à noite e aí essa luz trouxe à tona uma série de coisas minhas e o Espírito Santo faz igualzinho ele é essa luz aqui de Deus dá uma tirada e por iluminar ele também evidencia coisas que precisam mudar então que hoje por sobre toda dúvida a gente acredite ainda mais na voz de Deus ainda mais porque só ele só ele pode nos ajudar a não temer o monte e a não temer o mar se ele permitiu volto lá na passagem de Êxodo se ele está levando a gente por esse caminho que parece mais longo que é mais cansativo ele sabe o que faz ele sabe o que faz e aí eu termino com um versículo que eu gosto bastante ele é o mesmo ontem hoje e por toda eternidade me permite só mais um acho que é Filipenses contudo não importa o grau a que chegamos o que importa é prosseguirmos decididamente tá bom fiquem com Deus vou dar uma corridinha pra tentar colocar as passagens aqui embaixo o quanto antes pra publicar ainda hoje nesse dia 13 de novembro né repito um ano aí desse anúncio olha quantas coisas Deus fez pro Guilherme e pra banda rosa de Saron e ano que vem nessa mesma data quanto será que Deus terá feito por nós e quanto nós teremos feito em nome dele e por ele pra ele ele sabe talvez nós estejamos com ele né fica com Deus Nossa Senhora vos abençoe tá chegando o dia de nós das graças que todas as graças se derramem sobre nós amém tchauzinho